A flouriga será uma partida de decapacidade Ok Estamos no nível 8 Ah, mais gravilha... Adoro gravilha Estou a ver se não é toda uma gruta escondida para esta gravilha Não escondes DIMA nenhum Ao menino nos podia esconder um DIMAzinho Nada, ok Mas pronto, qualquer das maneiras Estamos bem, eu só preciso depois De encontrar uma cena de lava enorme E em princípio, a partir da próxima sessão Já vamos ao Nether e começamos a fazer esse tipo de cenas Que é algo bacano Até, é algo bacano E começamos também a fazer a base, que também é importante fazer a base Mais ferro, também é super importante Ferro, super, hiper Mega importante Mas pronto, nós de recursos estamos bastante bem Eu vou só Acabar de fazer esta branch mining e ir para a superfície Sinceramente tenho saudades de apanhar a fresco Tenho mesmo saudades de apanhar a fresco Até na vida real, porque já estou a ficar cheio de calor Porque está super calor e estou a usar uma camisola dentro de casa Coisa que eu nunca uso e só uso para gravar E é chato Cheio de calor, né Ah lá da costa, tu consegues E nem trouxe nada para ver, por isso a minha garganta já está super seca Bem Whatever, isso muito provavelmente não vos interessa O que me interessa é que Muito provavelmente estou a seguir, vou gravar outro episódio de seguida Outra sessão de seguida Devo fazer uma pausa e depois vou gravar Mas pronto, estou a gostar de gravar isto Vamos começar a subir Quando eu falo convosco Estou a gostar de gravar isto Sinceramente Estou a gostar bastante Está a correr melhor do que estava a pensar Estamos a conseguir recursos super importantes muito cedo Que é fucking awesome E vamos começar a subir aos poucos Temos aqui mais iron E se isto, se a gente sair aqui numa zona boa Se a gente for para a terra numa zona boa a partir daqui Faço se calhar a base aproveitando esta saída Se calhar já Faço isso Assim E vamos começar a subir Estamos a que nível Olha só, vamos no Onde é que está o nível? 18, ok, estamos no nível 18 Estamos no nível 18, 18, 18 Como dizem muitos, 18 Vou já fazer assim, tirar isto Assim Ok, agora apareceu uma gruta de repente Ouro! Mais ouro! Ei, ainda veio Ainda veio de ouro Isto é fixe Nice Mais ourito Ok, nós temos boeda bem de recursos Estamos mesmo boeda bem de recursos Seria uma pena eu morrer agora Seria mesmo uma pena eu morrer agora, malda Acredita Está a correr boeda bem Tem tudo para correr bem, ainda por cima Ok, fez um bug Que apareceu já estar aqui à superfície Apareceu-me ter visto a luz do dia Significa que está ali, que já não é tão mal Fuck Vou usar a Dima por agora Não apetece parar É só por causa disso Não apetece parar para fazer outra Vamos lá, Dima Consegues, Dima? Consegues, Dima? Vamos lá Para a superfície Vamos fugir Vamos fugir aqui Das trevas Das masmorras Por acaso é tão mesmo Fartar debaixo de terra Malta, sério Ficámos boeda tempo debaixo de terra Mas o que vale é que tivemos cenas para fazer Não andámos só à volta Encontrámos cenas que queríamos Fizemos um mini branch mining Que deu-nos logo 6 Dimas Que foi algo super awesome Deu outro bug aqui de luz Que é sempre ótimo Eu não vou apanhar mais este ferro Pelo menos agora Ah, ainda falta muito Ah lá, não demores muito Já estou a fartar a tentar subir isto Vá lá, tu consegues Vá lá Estamos quase Eu acredito que estamos mesmo quase a chegar Eu acredito nisso Eu acredito nisso, malta Eu acredito nisso Vá lá Apoiem-me Deixem um like Deixem um like Ok, terra Acho que estamos aqui à volta da água Não é por nada Ah, está a dia Fuck, eu sabia Eu sabia que estávamos aqui com água à volta E aí, estamos aqui E aí Fazer uma casa na praia Que tal? Uma casa na praia Vamos só aqui tapar isto Para a nossa entrada fucking awesome Não ficar estragada Vamos só pôr isto assim E temos aqui a nossa entrada Para a nossa branch Para a nossa branch, não é? Assim Ah, depois a gente salta Ok, isto eu tiro aqui um bocadinho de luz Ok What? A luz desapareceu toda? Ah, deve ter sido a água que entrou até aqui Espera aí A luz desapareceu toda? Bugou? What? A água entrou mesmo Olha aqui a água Ah Ah Puta Isto é bem perigoso Eu podia vir depois aqui à confeia E tinha bué E iria ter bué escoletes e isto tudo Eu quero já iluminar isto tudo, malta Ok, acabou aqui, nice Agora vai vir aquilo bué da escuro Calma É outra entrada É outra entrada, impressão minha Desculpem ter descido isto tudo, malta Mas eu queria certificar-me que isto ficava bem iluminado Por causa de Pronto Eu depois queria vir a descer e Mobs Estão a perceber? E assim ao menos já Tenho a certeza que está bem iluminado E posso agora subir Agora é muito mais rápido subir, não é? Já está ali a luz do dia Tão linda Não tinha saudades de ver o céu O céu azul Tinha menos saudades, malta Como é que eu posso fazer isto agora aqui? Eu não quero partir isto novamente Senão vou ter de voltar a ir lá abaixo Emendar isto tudo Bem Eu quero se calhar fazer Uma ilha ali Uma ilha artificial Espera aí Se eu vou apanhar aqui alguma grass Se calhar vou viver no meio de uma ilha O que é que acha, malta? Uma casa numa ilha Eu acho que era awesome Por acaso Vamos só pôr isto aqui a cama Isto pode ir para o lixo Vou só Pôr a cama aqui perto Porque Existe a probabilidade De começar a anoitecer E eu não quero ser obliterado Agora que as coisas estão a correr tão bem E vamos calhar fazer ali Aproveitar aquela mini ilha Ampliá-la Já tenho aqui uns bons planos para a casa Tenho aqui uns fucking planos Se calhar pela primeira vez vou conseguir fazer uma casa bonita O que é que acham? Deixa eu só aproveitar isto aqui Isto é undersite, oh graças Eu não quero isto Quero terra Também não me importava ter sand Sinceramente Bem, mas depois a sand eu ponho Faço assim Depois vai ter relva Vou tirar esta sand daqui Oh my god Da costa está a ensinar como é que se faz Tirar esta gravel Que é inútil Ok, puxo sem querer mais uma tocha Que é sempre perfeito Assim, assim Quero pôr isto mesmo como deve ser Pronto Por agora a cama fica aqui Só mesmo para qualquer emergência Eu vou já montar aqui o stamina Eu deixei a minha crafting table outra vez lá em baixo Que é sempre perfeito É sempre fucking awesome E não tenho água Não sei porquê Vamos, temos de ter sempre água Não é? E agora O que é que eu queria fazer Uma pá nova Ok, uma pá Uma pá Uma pá de iron mesmo Pau Uma pá de iron Acá, aqui A furnace Também pode vir já para aqui Vamos comer um bocadinho Um bocadinho Eu tenho aqui uns plantos Se calhar os próximos episódios vão ser assim Mais à base de construção Malta Eu sei que se calhar muitos de vocês até gostam Provavelmente muitos de vocês até gostam De episódios de construção Eu vou só apanhar também aqui algumas aves Porque eu quero ter saplings Exatamente Eu estou mesmo a ter assim uma fucking ideia na minha cabeça Mesmo espetacular E agora passou um sono Minecraft Parecia que tinha passado um avião Estou a ter assim uma grande ideia mesmo Por acaso vou ser uma grande ideia Para uma construção bonita Uma construção bonita Passar tantos episódios é que vamos fazer a nossa base Mas é, é o que eu estava dizendo Nós já apanhámos boi de recursos importantes Nós já estamos bem encaminhados para a série agora Agora sim eu quero só apanhar o máximo de dirt Que conseguir Vamos só apanhar isto Eu quero mesmo ter bué da dirt Mesmo bué, 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 dirt Que eu vou se calhar gastar bué mesmo Assim, assim, assim Isto tudo, isto tudo, isto tudo Isto tudo, isto tudo, isto tudo Espetáculo Olha para isto, o que é que acham? Espetacular, não é? Estamos a partir esta montanha toda À pazada Eu também preciso de sand Preciso de sand também Sand Já preciso de sand e esta dirt toda Que já não estou a apanhar Derivado a ter isto cheio O inventário cheio Já não devia estar a apanhar há algum tempo Quero também partir só o resto destas árvores Por causa da mesma cena Preciso de saplings De facto já não chega ali Sim, bora lá Mais esta Ok, já acabou Está anoitecer ou ainda não? Acho que ainda não Apenhar mais isto, 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 isto De facto, sempre por um bloco Ok Aqui já que é uma sapling, nice E aqui? Aqui já que iram mais duas Também é nice De facto, não tenho espaço Acho que é sim Que tem espaço, né? Inventário Ok, preciso agora de Sands E sand se calhar vou para aquele lado Deixa-me só ver como é que está este lado aqui Sand Em termos de sand Podemos apanhar esta sand aqui Podemos apanhar esta sand aqui Porque eu quero fazer uma praia na minha ilha, né? Quero uma praia super original Está anoitecer, está anoitecer, está anoitecer Ah, venham para aqui Para aqui blocos Ok, base Base E também preciso de sand Para fazer vidros, né? Também estou a me esquecer Posso partir este Este também Como é que isto está de sand? 41, está fixe Acho que está fixe Posso partir este também Só espalhar umas tochas por aqui Só para evitar que spawn mobs aqui Oh, pois é Isto agora dá para fazer Pois é Posso fazer caminhos Esqueci-me disso Mas quero só Ok, tem de ser com a picareta Vou só espalhar aqui Fuck, isto é meu Só espalhar aqui algumas tochas Para evitar que cresçam mobs Esta cobalção aqui fica feia Só para evitar mesmo que cresçam aqui mobs Nas redondezas da minha base Da minha futura base, não é? Ainda não é base Vamos só aqui também partir Isto já agora está aqui Já que estás aqui Pronto, olha Já que estás aqui Ok, vamos voltar para a nossa ilha improvisada E fazer mais aqui Alguns dirtes à volta Fazemos assim Assim, assim, assim Porque não quero uma ilha super direita Quero tipo assim Eu vou tipo usar o que está aqui embaixo Basicamente Assim Vou seguir o padrão que está aqui embaixo Como referência Depois ali onde está a dirt Eu faço a tal praia Ok, vamos fazer isto assim 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 Ok, isto está Estamos a conseguir Estamos a conseguir agora E agora Fazemos aqui assim Fuck Acabou a terra E aí Não, ainda temos aqui por acaso Assim, assim, assim A realvinha já está a crescer aos poucos Que é sempre a boa Aqui também faz-se assim Assim, assim, assim Pronto Se eu quero é também Espelhar aqui meia dúzia de tochas E se calhar dormir Já podemos dormir, nice Vamos lá ver E acordamos Nice Sem nenhum mob À vista Espetáculo Ok Vamos só ver aqui mais alguma dirt Que temos que colocar Eu não quero colocar a tocha Peço desculpa Eu quero colocar a dirt Mas muito provavelmente vou ter de apanhar mais dirt Tenho de apanhar mais dirt Fuck É bom esse canto Peraí, eu vou aqui primeiro Eu vou aqui primeiro só para mandar esta dirt fora Porque pronto É chato É chato Ter esta dirt toda é chato Esta dirt não Esta cena Tu vais, tu vais, tu vais Eu não preciso desta cobolsão toda Por acaso até posso precisar Peraí Até posso precisar da cobolsão Não sei até que ponto Que tipo de construções é que eu vou fazer Isto vai Quero a cobolsão toda direita Assim Toda seguidinha Toda arrumadinha Puxou